Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês comprando o meu material escolar de 2021. Eu não vou comprar muita coisa, né, porque sobrou bastante coisa de 2020, então eu vou comprar só o que falta mesmo. Para quem não sabe, eu estou indo para o sexto ano. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo organizando o meu material escolar de 2021. Então é só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários que eu posso gravar para vocês. A gente já está chegando aqui na loja e bora lá, gente. Eu já estou aqui na loja, peguei uma cestinha, minha cestinha está vazia ainda e eu estou aqui com a lista de material no meu celular. Agora bora comprar as coisas. O primeiro item que pede aqui são os sete cadernos, mas como eu tenho quatro cadernos do Anvins lá em casa, eu vou utilizar aqueles mesmo e eu vou pegar só três. Gente, eu escolhi os cadernos, eu escolhi esses daqui, olha que lindo. Tem esse daqui também, eita, esse daqui e esse daqui. Então eu achei todos eles muito lindos, agora eu vou escolher uma tesoura. Olha que linda, eu vou levar essa. Gente, eu vou pegar duas dessa aqui pequenininha e duas bastantes. Eu quero deixar a menorzinha que eu tiver. Essa daqui é? Prontinho, agora eu vou ver a próxima coisa. Ah, gente, eu acabei de ver que a gente vai ter que pegar um caderno universitário de 200 folhas para português de redação. Então bora voltar lá e pegar um caderno. Gente, eu achei esse muito lindo de capa e corzinhas. Foi o mais bonitinho que eu achei, então eu vou levar ele. Gente, agora eu vim pegar lápis de cor e eu vou pegar esse aqui da Faber-Castell, lindo, gente, adorei. Tem as cores aqui básicas e também tem seis neon, então eu vou levar esse daqui porque eu amei. Agora a gente vai ver um transferidor. Gente, eu achei um transferidor e também achei o esquadro, então eu vou pegar um. Gente, eu vou pegar também essa régua aqui pastel, coisa mais linda. Gente, agora eu vou procurar canetinha, então bora. Gente, as melhores marcas que eu acho de canetinha, essa daqui da New Payne e essa da Faber-Castell. Que as da New Payne eu uso para fazer o paper escutche e fica maravilhoso. Gente, eu vou levar essas canetinhas aqui pequenininhas, porque eu não sei se eu vou usar tanto, né? Aí eu peguei com bastante cores e pequenininhas, então eu vou levar aqui, fechando a cestinha. Agora vamos ver a próxima coisa. Giz de cera. Gente, eu achei que eu nem ia precisar de giz de cera no sexto ano, mas se eles pediram, a gente está indo procurando. Gente, eu vou pegar mais uma borracha dessa que eu tenho lá em casa, só que está acabando essa parte da borracha. Então eu vou levar uma aqui. E eu achei mais de giz de cera aqui. Eu não vou pegar uns tão fininhos para não quebrar fácil. Olha, aqui tem giz de cera, mas é muito fino. Olha, é muito fino, então eu não vou levar esse. Eu vou levar esse porque eu não sei. Esse aqui está grandinho, está bonitinho. Gente, eu vou levar esse giz de cera aqui, olha. Ele tem 12 cores que estão bons, né? Peguei já também o papel ao máximo. Então vamos colocar aqui. Gente, agora eu aguardo vocês lá em casa para mostrar bem detalhado o que eu comprei para vocês. Então bora para casa. Cheguei, gente. Então vamos começar aqui. Vou começar com esse post-it, gente. A coisa mais linda. Eu achei ele muito lindo. Adorei. Aqui tem essa borracha que eu já usei ela. Ela é muito boa. Eu recomendo, gente, vocês comprarem dessa. Ela é muito boa e apaga super bem. Inclusive, ela apaga super bem lápis de cor. Também comprei essas duas colinhas aqui para quando eu acabar. Eu já ter a outra de reserva, né? Eu comprei aqui também essa cola bastão aqui. Ela é muito boa. Eu gosto bastante. E ela cola super bem. Gente, tesoura. Eu fiquei muito feliz quando eu achei essa tesoura. Eu até falei assim. Nossa, tesoura. Que milagre. Porque eu não acho muita tesoura para vender assim, gente. Gente, bonitinha. Mas, finalmente, eu achei uma que eu gostei. Então, foi essa roxinha aqui. Tem esses dois esquadros que vieram num kit. Esse maiorzinho de 18cm. E esse menor de 13, né? Muito legal. E esse aqui é um material novo para mim. Eu não usei esquadro na escola. Aqui eu tenho essas canetinhas da New Pain. Que eu fiquei um pouco indecisa, né? Se eu ia comprar da New Pain. Ou da Faber-Castell. Mas eu quis, gente. Essa daqui da New Pain. Porque eu amo demais as cores dela. Elas são bem fortes. E elas não mancham o papel. Fica muito lindo a pintura com essas canetinhas. E também eu uso elas para fazer Paper Squish. Então, eu quis comprar essa daqui, gente. Próxima coisa. Essa régua rosa de 30cm. Linda, gente. Olha isso. Pastelzinha. Muito linda a cor. Na câmera está um pouquinho mais forte. Mas ela é bem fraquinha. Gente, eu adorei muito essa régua. Achei ela muito linda. E tem o giz também, gente. Que é meu. Pediu na minha lista de material. Transferidor. A escola pediu um transferidor para mim usar esse ano. Esse lápis aqui também é meu. Também da Faber-Castell, ó. Também vem seis lápis de cores. Neon. Olha que lindas essas cores, gente. Por último das coisas que eu comprei. Os cadernos. Gente, no final das contas eu comprei quatro cadernos, tá bom? Então eu vou precisar no total de oito cadernos. No ano passado eu usei quatro. Então, ó. Esse aqui foi o caderno que eu escolhi. Aqui é prata, né? A cor prata. Muito linda, gente. Eu amei. E a cor aqui é meio verde de água. Meio azul. Meio verde. É uma cor muito linda, gente. Eu adorei. Olha isso. Muito perfeito. E também tem esse outro caderno aqui. Ele é rosinha. Esse aqui já é um rosinha. Bem bonitinho. E, gente, eu amei. Olha isso. Que lindo. Ah, e eu vou abrir aqui pra vocês pra mostrar, né? Que eu não mostrei por dentro o caderno pra vocês, ó. Então aqui tem o negócio pra guardar folhas, né? Aí aqui também tem. E aqui tem os adesivos. Olha que lindos. Gente, eu tenho muita dó de usar adesivos. Não sei vocês. Aí tem esse aqui de preenchimento de dados. Aqui também tem meio que um calendário, né? E as folhas são assim. Muito lindo. E tem esse daqui, que é o roxinho. Muito lindo também. Olha isso, gente. Que lindo. E a parte de dentro é a mesma desses três cadernos aqui. E o meu último caderno, mais grosso, né? Que esse daqui, ele tem 160 folhas, que ele é o de 10 matérias. Olha que lindo, gente. Umas plantinhas, uns cactos. Muito perfeito. Essa daqui, a parte de dentro já é diferente, ó. Tem uns unicórnios. Aqui a parte de guarda-coisa também. E aqui também tem os adesivos. Então, basicamente, foi esse o material que eu comprei. Eu já tenho algumas coisas aqui em casa. E se vocês quiserem que eu faça vídeo organizando o meu material escolar, é só vocês deixarem muito like, se inscreverem aqui no canal. E também deixarem aqui embaixo nos comentários se vocês querem. Um super beijo e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.